Bom, vamos lá. Eu não tinha preparado essa live aqui hoje, não tinha deixado nada preparado, e aí conversando com a Raquel eu falei assim, eu acho que em vez de postar, como a gente sempre faz, eu vou colocar, eu vou anunciar, vou abrir uma live aí, a gente fala, depois eu edito esse vídeo, coloco ele aí disponível, para poder ficar como chamada, como convite para poder participar conosco. Então eu decidi abrir essa live aqui para poder passar essa mensagem para vocês, na semana que vem, para quem acompanha a gente até mais tempo, na semana que vem a gente vai completar um ano de lives, principalmente nas terças-feiras. Então assim, olha que bacana, ano que vem a gente vai comemorar, completar um ano de lives, dia 31 de março de 2020 foi quando a gente começou, quando a Aqui Plana Constituição começou no ano passado a fazer essa sequência de lives, a gente fez três, três workshops online de aquicultura, né, que até foi precursor de todos os outros workshops online que a gente teve, muito bacana, o ano inteiro fazendo workshop online aí, outros canais, outras universidades, grupos de estudo, foi uma coisa sensacional, né, quando a gente criou essa questão do workshop online de piscicultura, os primeiros a criarem, a gente fez três seguidas, né, foi essencial, espetacular. Oi Silvano, boa noite. E aí, agora a gente quer comemorar isso, né, como é que eu posso comemorar isso de certa forma, né, da melhor forma possível? Da maneira que eu venho fazendo para vocês nesse um ano, que é entregando conteúdo, é entregando, trazendo experiência, trazendo conteúdo, trazendo informação de qualidade, conteúdo de qualidade para você que gosta da piscicultura, para você que é apaixonado pela piscicultura, para você que tem interesse no desenvolvimento de peixe, na produção de peixe. Então, esse é o objetivo, né, partir de amanhã, então, a partir de amanhã, para você que nos acompanha aí, né, nas redes sociais, e você que nos acompanha, vai compartilhar isso aí com quem vocês conhecem. Olha, amanhã começa a maratona, tenha na piscicultura a sua fonte de renda. Então, definimos isso daqui, trazer muito conteúdo, muita informação para você relacionado com esse tema, né. Tenha na piscicultura a sua fonte de renda. Por quê? Porque a gente passa as maratonas, a gente fez maratona de 11 erros, fizemos maratona piscicultura e águas da união, fizemos bloquinho, fizemos outras maratonas, outros horários de apresentar conteúdo, entregar, né, conteúdo, assim, e uma das coisas, uma das perguntas que a gente sempre recebia, eu falo assim, mas piscicultura dá dinheiro? Né, uma pergunta que eu escuto até hoje, até hoje eu escuto essa pergunta, piscicultura dá dinheiro? Olha só, dinheiro mesmo, quem dá é pai e mãe para nós, né, o restante a gente tem que conquistar, né, a gente tem que trabalhar, a gente tem que conquistar, a gente tem que fazer por merecer, a gente tem que entregar o nosso melhor para poder ser monetizado com aquilo ali, para você monetizar aquele serviço seu de alguma forma. Então, se você trabalhar da maneira correta na piscicultura, na produção de peixes, pode ter certeza que ela vai ser uma renda para você. E eu gosto de falar, para quem acompanha aqui o Plano Consultoria, que é o seguinte, a piscicultura, ela pode ser uma renda complementar, né, na sua propriedade rural, no seu rancho, no seu sítio, na sua fazenda, né, ou ela pode ser a sua renda principal, entendeu? Ela pode ser a sua renda principal também. Desde que você faça o que tem que fazer, desde que você se planeje, desde que você organize, desde que você estude, desde que você se capacite para aquilo, desde que você acompanhe conteúdos na internet voltados para aquilo. Então, hoje, depois de um ano de pandemia praticamente, né, a gente tem aí mais ou menos um ano de pandemia, hoje o comportamento, o comportamento hoje, ele já mudou bastante. Hoje a pessoa sabe que na palma da mão dela, ela tem informação, ela tem conteúdo de qualidade para ela aplicar na prática. Então, assim, você tem opção, está no seu controle, escolher aquilo que você quer ver na internet, está no seu controle. Ou você vai ver notícia de mortes, ou você vai ver notícia de tragédia, ou você vai imaginar que o mundo está acabando, ou você pode fazer diferente, peraí. Beleza, está acontecendo isso aí tudo, mas o mundo não parou. O mundo continua comendo, o agro não para, e o consumo da carne de peixe só aumentou. Não sei se vocês viram, a Peixe BR lançou o anuário deles agora, poucos dias atrás, em plena pandemia, uma pandemia que atacou o Brasil no começo da Semana Santa, no finalzinho da quaresma do ano passado. O peixe fechou 2020 com quase 5% de aumento na produção. Olha que coisa, que notícia mais assim, chega a ser contraditório. Uma pandemia que estourou em plena Semana Santa, que é onde a época do ano, onde mais se vende peixe, mais se consome peixe no Brasil inteiro, tradicionalmente, pelo menos assim, na maior parte do Brasil, todos os produtores da maior parte do Brasil, eles se programam para poder vender peixe na Semana Santa. A pandemia pegou no ano passado lá. Mas no final do ano, até o final do ano, a gente viu a piscicultura em crescimento. Em pleno ano de pandemia, a nossa atividade estava em crescimento, e continua em crescimento. É a única que há 10 anos continua no crescimento. O tema de hoje é, eu estou chamando todo mundo aqui, estou apresentando aqui o que vai ser a nossa maratona. O que vai ser a nossa maratona a partir de amanhã? Maratona tenha na piscicultura a sua fonte de renda. Ok? Estou apresentando aqui, em vez de fazer o post, em vez de fazer o post e colocar, chamar que amanhã vai ter maratona, assim, assim, assado, abrir essa live aqui hoje, que já tem um pouco de conteúdo, já tem um pouco de conteúdo nessa live aqui hoje, já passei um pouco de informação, trazendo pra você, pra você se informar, pra você saber diretamente da minha pessoa. E eu estou falando aqui pra você que a partir de amanhã começa a nossa maratona, tenha na piscicultura a sua fonte de renda. E pra isso eu selecionei um pouco de coisa, eu estou conversando aqui com vocês, selecionei um pouco aqui as principais dores, talvez, ou algumas das dores que eu seleciono como as principais, que eu listei aqui algumas delas, que as dores que o piscicultor, ou o produtor de peixe, ou o interessado na produção de peixe tem. E aí o que eu quero também? A hora que eu... Vai ter o post, claro, depois dessa live aqui. Primeiro eu vou editar esse vídeo, vou colocar ele disponível, mas a hora que eu colocar ele disponível, o que eu quero contar com você? Do que eu colocar aqui, eu quero saber a sua opinião. Você vai comentar, a hora que eu postar esse vídeo aqui lá na internet, a sua opinião, quais são mais dores que o piscicultor tem, quais são dores, quais são aspirações, de repente, que o piscicultor tem, que eu vou falar delas aqui pra você. Tá certo? Vamos lá. A primeira que eu separei aqui é o quê? Não saber produzir peixe. Então, assim, a pessoa que quer produzir peixe e tem aquela dúvida, meu Deus, como que produz peixe? Eu vejo muita gente ganhando dinheiro com peixe, mas eu vejo muita gente perdendo dinheiro com peixe também. Será que tem algum segredo? Será que tem alguma fórmula mágica? Será que tem alguma coisa que eu ainda não sei que vai me fazer produzir peixe da maneira correta? Exatamente é isso. Entendeu? Tudo aquilo que você não tem... Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Tudo aquilo que você não tem ainda na sua vida é porque você ainda não sabe. A partir do momento que você souber, você vai ter essa coisa na sua vida. Então, assim, qualquer coisa que você não tem é porque aquilo que você não tem é pelo que você não sabe. porque se você tivesse, você já teria. Então, assim, eu não sei produzir peixe, certo? Não sei produzir peixe. Por quê? Por que você não produz peixe? Porque você não sabe. Se você soubesse, você já produziria peixe. Essa é a verdade. Então, assim, não saber produzir peixe é uma das dores. Às vezes o cara quer mexer com peixe, a pessoa quer mexer com peixe, está interessada em mexer com peixe e não sabe como fazer isso. Então, é um dos motivos que eu vou conversar aqui com você. É uma das dores que eu identifico, tá certo? Outra aqui, olha que bacana aqui. Você colocou aqui para nós. Qual o volume em metros cúbicos para a tilapicultura? Podemos ter um módulo mínimo? Podemos. Podemos falar da tilapicultura. Se é um assunto que vocês desejam conversar mais sobre a tilapicultura, maravilha. Vou anotar aqui agora. Tilapicultura, para a gente poder falar aqui. De repente, tem um dia da maratona para falar da tilapicultura, da produção de tilapia, enfim. Bacana. Era isso que eu precisava. Mais um tema aqui para eu poder colocar. Tá certo? Vai entrar aqui para o nosso ranking dos temas para serem discutidos. Não ganhar dinheiro com a venda do peixe. E aí a gente tem mais gente entrando aqui, mais alunos entrando aqui. Kátia, olha o Giovanni aqui conosco também. Boa noite. Olha só. É uma dor. Eu produzo peixe, mas eu não ganho dinheiro vendendo o meu peixe. Então por quê? Como assim? Você não está recebendo? Quando você vende, você não está recebendo? Estou, Paulo. Mas o meu custo de produção está muito alto. Ou então o preço que estão pagando no meu peixe está muito baixo. Você já parou para entender o que está acontecendo aí, de repente? Por que o seu custo está alto? Por que você está recebendo pouco? Você acha que no Brasil inteiro o preço pago pelo peixe, ele só é baixo para você? Ou ele é baixo para todo mundo? Você acha que o preço da ração, ele só é caro para você? Ou ele é caro para todo mundo também? Então vale a pena fazer essa reflexão. A gente pode conversar um dia só sobre isso daqui, hein? Daqui também, entendeu? Achei um tema bacana para a gente poder conversar. Outra dor do produtor de peixe, que eu coloquei aqui. Matar os peixes durante o transporte. E isso é mais comum, mais comum do que você imagina. Transportar da maneira errada, não saber a distância que vai percorrer, que jeito que esse peixe vai chegar, às vezes ele não foi embalado da maneira correta. Então assim, vai de repente, de acordo, de encontro com aquilo da pessoa, o manejo que ela fizer no transporte dos peixes, de repente na soltura dos peixes, vai culminar com a morte dos peixes, com a perda daquele lote. E não é bacana. Às vezes isso torna a atividade tão desgostosa que o produtor não quer nem mais saber. Não, toda vez que eu compro peixe, eu trago para cá, morre. Eu já comprei de dois, três produtores, chega para cá, morre. Entendeu? É uma coisa a ser pensada. É uma coisa a ser pensada. Ok? Custo de produção, que itens que compõem custo de produção? Colocou aqui também, vamos anotar também. De repente a gente pode falar disso aqui. Custo de produção. Muito bem, vamos participando aí, vamos pensando aqui. Maravilha? Boa noite para quem está entrando aí, todo mundo. Hoje a gente, só reforçando aqui com quem está entrando agora, eu estou avisando, estou passando a informação para vocês, que a partir de amanhã a gente vai ter a maratona Tenha na Piscicultura a sua fonte de renda. E nesse momento eu estou falando para vocês alguns pontos que a gente vai abordar na nossa maratona, durante a nossa maratona. Ok? Já falei alguns, vamos falar mais um. Matar os peixes durante a produção. E aí, quem nunca... Atire a primeira pedra quem nunca matou peixe durante a produção. Quem nunca matou pelo menos um peixe durante a produção. E por que o peixe morre? O que aconteceu que ele morreu? Que tipo de manejo foi errado? Que não permitiu que ele acontecesse da maneira correta? Que não permitiu que o peixe desenvolvesse? Enfim, é uma das dores, né? Não, eu não produzo peixe porque eu tenho medo de matar os peixes e tudo. Eu não sei o que tem que fazer. Beleza? Vamos ver mais uma aqui. Desperdiçar ração. Essa daqui também, eu acho que é uma das coisas que mais dói pro piscicultor. Porque dói no bolso dele. Dói no bolso quando você desperdiça a ração. Dói no bolso quando você perde lotes e lotes de ração. Dói no bolso quando a sua ração, ela fica embolorada. Quando você não acomodou ela direito. Você não guardou ela direito no seu galpão de armazenamento. Ou essa ração molhou de um dia pro outro, você não protegeu ela. Ela ficou exposta ao tempo e você perdeu isso daí. E perder ração num tempo onde custo de produção, né? Mais de 75%. Eu acredito que hoje a gente deve estar na casa dos 80% do custo de produção. É a ração? Desperdiçar ração é uma coisa que não deve acontecer jamais. Não deve acontecer jamais. Você tem que evitar isso. E tem formas corretas pra você evitar isso. Tem como você não desperdiçar a sua ração. Até mesmo durante o arraçoamento. Que até mesmo durante o momento que você vai fornecer alimento pros seus peixes. Vai fornecer a ração pros seus peixes. Até nesse momento você pode evitar o desperdício. Como? Manejo alimentar. É você saber quanto que você tem que jogar. Quando que você tem que jogar. O que que você tem que jogar. Quantidade que você tem que jogar. De qual ração que você vai jogar. Enfim, a gente pode falar um dia sobre isso aqui também. Tá certo? Vou preparar isso aqui tudo pra você. Vamos pra mais um aqui, ó. Não saber qual peixe o mercado quer. E aí, nesse eu já emendo mais um aqui. Não saber pra quem vender. Então, assim, como que você começa uma produção de peixes sem saber pra onde vender. Sem saber pra quem vender. Sem saber, no mínimo, o que que o seu mercado quer comprar. O mínimo que você precisa saber. O que que o seu mercado quer comprar. Não tem como você começar uma produção de pacamã. Uma produção de pacamã. Que eu acho que pouquíssimas pessoas trabalham com esse peixe. E achar que o seu mercado vai consumir. Então, assim, se não tiver uma certeza muito grande que você vai ter consumo pra esse peixe. Dificilmente você vai trabalhar com essa espécie. Você tem que trabalhar com a espécie que o mercado tá trabalhando. Que o mercado tá consumindo. Keila colocou pra nós aqui, ó. Manejo de água. Espetacular. Eu até falo isso daqui, ó. Até tinha anotado isso aqui, Keila. Pra gente falar um dia, de repente, disso aqui. De manejo de água também. Não saber como, de repente, melhorar a qualidade da água. Nossa, mas é possível melhorar a qualidade da água? Responde aí pra mim. Você vai me falar aqui agora se é possível ou não melhorar a qualidade da água. Claro que é. Desde que a gente respeite todos os pontos que a gente coloca aqui. Todos os pontos que a gente coloca aqui. Pra poder trabalhar nessa questão. O Giovanni colocou aqui. Probióticos e antibióticos. Vamos, deixa eu anotar aqui também. Probióticos e antibióticos. Beleza, Giovanni? Vamos dar uma pincelada sobre isso daí também. Igual você colocou. Um excelente tema pra gente poder discutir aqui. Ok? O que mais? Bom, falei. Não saber programar a sua produção. Ou, de repente, escalonar a sua produção. Tem essa dor. Não tem? Nossa, eu vou produzir, mas como é que eu vou produzir? Quanto que eu vou produzir? Como é que eu programo isso? Eu não sei como é que eu programo. De repente, como é que eu faço pra programar a minha produção? É possível programar uma produção? Eu entendo que essa é uma das maiores dores do piscicultor. Quando eu saio pra fazer consultorias. Quando eu saio pra fazer atendimentos presenciais. Ou quando eu faço igual. Eu tava aqui agora há pouco. Antes de começar. Eu queria ter começado às oito da noite. Por que eu não comecei às oito da noite? Porque eu estava atendendo online. Então, assim. É aquela demanda que chega. Nossa, tá acontecendo isso, isso, isso. Você pode me ajudar? E eu dificilmente vou falar não. Quando a pessoa fala assim. Você pode me ajudar? Então, eu atendi. Eu fiz uma call com o produtor. Passei, conversei com ele. Expliquei. Um produtor lá do Rio Grande do Sul. Que quer trabalhar com produção de peixes. E aí a gente ficou quase uma hora conversando aqui. Então, assim. É não saber programar. De repente, eu não saber por onde começar. Ele já produz peixe no sistema de viver escavado. Já trabalha com o sistema de viver escavado. Mas agora ele quer trabalhar com o que? Com tanque rede. Então, ele precisa entender como é que é a produção em tanque rede. Como é que eu posso programar essa produção aqui. Ok? Olha aqui. Colocou aqui. Prevenção de doenças. Muito bem. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Prevenção de doenças. O que a gente pode falar de prevenção de doenças aqui? Estou anotando aqui. Vocês vão passando aí pra gente. Tá certo? Não saber se o peixe está crescendo. Esse daqui, então, eu vou falar a verdade. Eu conversei com um rapaz. Eu falei sábado pros meus alunos do curso tanque rede na prática, né? Que na sexta-feira à noite, né? Na sexta-feira da semana passada. O rapaz mandou um messenger pra mim lá no Facebook. E eu já conheço ele há um tempo. A gente conversa bastante. Ele é um cara bem bacana lá do Paraná. E aí ele fala assim. Paulo, eu tenho uma situação aqui que eu já sei que não é possível resolver. Como assim? Então, como é que eu posso te ajudar? Se a situação não é possível resolver, como é que eu posso te ajudar? Ele falou assim. Não, é porque meus peixes já tem quatro meses. Brunão, de repente, se tivesse comprado os peixes seus aí, não tinha dado esse problema com ele lá, né? Ele comprou umas tilápias, oito mil tilápias, colocou num tanque lá de quatro ou cinco mil metros quadrados. Não me lembro aqui agora. E aí já tava com quatro meses e os peixes dele com sessenta gramas. Eu olhei e falei assim. Com quanto tamanho que chegou esses peixes pra você? Eu falei assim. Caramba, faltou a ração. Não, os peixes chegaram com meio grama, mais ou menos. Eu falei assim. E aí o que você fez? Não, eles comeram a ração farelada no início. Comeram a ração quarenta e cinco por cento no início. Farelada. Mas aí depois, na hora de mudar pra trinta e seis, eu joguei a trinta e dois. Porque não tinha trinta e seis. Eu joguei a trinta e dois que eu comprei de outro lugar, que não sei o que, que não tem isso, não tem isso, não tem aquilo. E aí, tem quatro meses que ele tá jogando ração pra esses peixes. E uma tilápia de meio grama. Quatro meses ela chegar com sessenta gramas. Um peixe que era pra estar aí na casa dos trezentos ou mais, né? Até porque a região dele é um pouco mais fria. Era pra estar na casa dos trezentos, quatrocentos aí ou mais. Caramba, olha o prejú que esse cara tomou, né? É isso aí, ó. Com certeza investido em tecnologia, sempre em breve novidades para os produtores no inverno. Então, Bruno, quarenta, sessenta gramas, peixe de quatro meses, tilápia de quatro meses. Ele ainda falou assim, não, mas a genética é boa. Rapaz, como é que a genética é boa num peixe que tá desse jeito, né? Então assim, até porque não teve um intervalo de ração tão complicado. Pra mim, ele tinha jogado a trinta e dois desde o início. E eu pensei, primeira coisa, trinta e dois desde o início, né? Deve ter dado um problema, o peixe não comeu, mas a tilápia, o viveiro escavado, o viveiro adubado, né? É possível que ela só cresceu isso. Mas a situação aconteceu lá nele. Então assim, como é que eu vou saber se meu peixe tá crescendo ou não? Se esse cara não tivesse feito uma biometria, ele jamais ia saber se o peixe dele tava crescendo ou não. Olha só o ponto, né? Mas ele fez, e aí ele viu que não tava crescendo. Como é que eu vou resolver isso? Depois de quatro meses... Complicado, a gente tem que pensar em várias situações, tem que fazer várias situações mesmo, identificar o que que poderia acontecer, que poderia facilitar pra ele, né? Vou tomar uma água aqui. Vamos de novo aqui. Bom, outra coisa, vocês já colocaram algumas coisas aqui, alguns pontos, eu já tinha alguns pontos anotados, anotei o de vocês aqui, em relação a dores. Mas o que que acontece? Outras, a gente falou de dificuldades, né? De dores e dificuldades. Mas eu queria entender também, né? Desejos, aspirações. Quais seriam as aspirações de um piscicultor? Ou de alguém que tá interessado em começar a atividade? Se você fosse uma pessoa que quisesse começar agora, a primeira coisa que você gostaria de saber, coloca aí pra mim. Qual seria a primeira coisa que você gostaria de saber quando você despertou o interesse pra trabalhar com peixe? Qual seria a primeira coisa que você gostaria de saber? O que que eu coloquei aqui? Enquanto vocês pensam pra poder colocar, o que que eu coloquei aqui? Aprender a produzir peixes de forma lucrativa. Eu, se fosse eu que estivesse começando agora na piscicultura, meu primeiro pensamento seria esse. Aprender a produzir peixe de forma lucrativa. Porque não é só produzir. É produzir e ganhar dinheiro. E não é só produzir e ganhar dinheiro. É produzir e ganhar dinheiro, estar no azul sempre, e aumentar esse meu rendimento ao passar do tempo. Ao passar do tempo. Então a gente não pode perder esse objetivo. Essa sim seria uma das aspirações. A gente colocou lá, não saber melhorar a qualidade da água é uma dor. E eu coloquei como aspiração, saber fazer análise de água. Então assim, às vezes ele não sabe melhorar. Ele diz, nossa, eu não sei melhorar a qualidade daquela água. Como é que eu posso melhorar? O primeiro passo é o que? Você tem que saber fazer uma análise de água. Saber fazer análise de água é o primeiro passo. Qual seria o segundo passo? identificar, entender, compreender os resultados que apareceram ali pra você. Buscar, claro, buscar os parâmetros, os principais parâmetros pro desenvolvimento do seu peixe lá naquela água. Então assim, saber fazer análise de água é importantíssimo. Mas identificar o que que tá acontecendo ali é ainda mais importante. É ainda mais importante. Então assim, se eu tô vendo que meu pH tá 4, eu olhei e meu pH tá 4. Mas se eu não sei se aquele 4 é bom ou é ruim pra aquela espécie, pra mim tá feito. Se for ruim, meu peixe não vai desenvolver. Se for bom, o peixe continua. Mas e se for ruim? O peixe não vai desenvolver. E aí? O que que eu faço? Então não é só eu chegar lá e ver que o pH tá 4, que o pH tá 3. Eu tenho que saber. O que que eu tenho que fazer? 3 é bom? Não. 4 é bom? Não. Depende. Talvez algumas espécies sejam. 5 é bom? Tá chegando perto. 6 é bom? Opa, tá quase. 7 é bom? Bacana? Não. Beleza. A gente pode variar aí de 6 até a 8? Beleza. A maioria das espécies até aguenta de 6 até a 8. Mas não a variação brusca. Mas enfim, saber fazer análise de água é importante também. Eu marquei essa como uma aspiração. Pra quem tá entrando na atividade, eu tenho interesse em começar a atividade. Saber adquirir alevinos de qualidade. Eita que esse daqui, eu acho que se a gente sempre pudesse adquirir alevinos de qualidade. E eu acabei de falar um exemplo lá do rapaz que tá com uma dor, tá com um problema. Conversou comigo na semana passada. Na minha cabeça o problema é lote, somado a vários outros fatores. Mas talvez o lote daqueles peixes tenha chegado, tenha dado algum problema. Saber adquirir alevinos de qualidade. Como é que você faz pra adquirir alevinos de qualidade? O que que te garante que a alevina tem qualidade ou não? Então, é uma das aspirações que a gente entende, que a gente percebeu. Que é uma das perguntas que são feitas pra nós, né? Como é que eu posso saber se aquele alevino que tá chegando pra mim, ele tem qualidade suficiente pra que ele possa externar as melhores características produtivas dele aqui na minha psicultura. No meu desenvolvimento, no meu trabalho. Certo? Produzir de forma licenciada. Isso daqui é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Se você acompanha aqui pela consultoria mais tempo, você já viu eu falando aqui uma, duas ou três vezes sobre licenciamento ambiental. A gente teve uma maratona inteira, 13 dias de maratona falando de licenciamento ambiental pra psicultura em Águas da União. 13 dias, pessoal. Não foram 13 minutos. Não foram, sei lá, um dia, né? Foram 13 dias falando de licenciamento pra psicultura em Águas da União. Que, inclusive, virou um bônus pra quem adquirir o curso, tanque rede na prática. Online e ao vivo comigo. Que semana, sábado agora é a última aula. Mas eu acredito que a gente vai ter que aumentar. Quem é aluno do curso que tá aqui? A gente já fez quatro aulas. O programado eram cinco aulas ao vivo. Provavelmente a gente vai ter que aumentar uma aula. Já tô avisando vocês aqui que provavelmente a gente vai ter que pular pra seis aulas. Tá certo? Mas, enfim, produzir de forma licenciada. Hoje, mudou um pouco, mudou bastante. Até eu posso falar o perfil do produtor que me procura pra desenvolver a atividade. Ele sempre procura. Como é que eu faço pra licenciar? Porque, de uma forma ou de outra, ele já escutou em algum momento, ou eu, ou outro técnico, ou algum representante da Peixe BR, da CNA, da própria Secretaria de Agricultura e Pesca, da Federação de Agricultura dos Estados. Alguém falando. Licencie a sua atividade. Evite problemas. Evite problemas pra você. Ande da maneira correta. Pra você dirigir um carro, você não tem que tirar a carteira de habilitação? Pra desenvolver a Psicultura da maneira correta, você tem que licenciar ela. E o licenciamento, ele é uma parte da sua produção. Não tem como você fugir disso. Ah, mas meu pai produz peixe há 20 anos, nunca licenciou. Meu avô produz peixe há 20 anos, nunca licenciou. Que bom que eles deram essa sorte. Porque talvez você não tenha essa mesma sorte. Tá certo? Porque se um fiscal chegar lá, através de uma denúncia, ou estiver visitando uma propriedade vizinha, e viu que tem tanque lá, ele vai chegar a primeira coisa que ele vai te perguntar. Cadê o documento dessa Psicultura? E aí, o que você vai fazer? Vai fazer cara de paisagem. Por quê? Porque não tem. E se não tem, não tem a mínima coisa que você pode falar, pra poder melhorar a sua situação. Se você tiver, pelo menos, veja bem, se você tiver pelo menos o seu protocolo da licença correndo lá dentro, você pode até ser notificado, mas você pode recorrer dessa notificação. Por quê? Porque você já demonstrou a boa intenção em regularizar a sua atividade. Certo? Então, no mínimo, o protocolo você tem que ter na sua mão. Ok? O produtor precisa de um técnico, pelo menos na fase inicial, né? Um investimento que vale a pena. É exatamente isso aí, Bruno. O Bruno colocou pra nós aqui, ó. É indispensável a presença do responsável técnico na sua Psicultura. Ou que você, é indispensável que você, enquanto técnico, esteja presente nas Psiculturas. Ah, mas a gente tá num momento de pandemia, como é que eu vou estar presente? Não tem como? Aquela coisa toda. Eu não tô presente? Eu não mostro pra vocês aqui, constantemente, que mesmo em tempos de pandemia, eu faço atendimento online, eu faço atendimento remoto. Eu ainda me desloco. Algumas vezes eu ainda me desloco. Por quê? Porque tem algumas pessoas que eu preciso atender. Eu tenho alguns contratos fechados já. Eu preciso atender essas pessoas. Então, não tem como desmarcar, desfazer o contrato. A gente conversa, organiza. A gente aumenta muito mais a entrega na consultoria online. Então, assim, eu fiquei conversando agora, antes da gente abrir essa live aqui, fiquei conversando quase uma hora com o produtor. E eu nem tinha contrato com ele. Mas eu faço isso por quê? Porque eu sei que tem que ter... o técnico tem que atender. Quem é responsável técnico? Quem é técnico na psicultura, quem é da área, quem é exotecnista, quem é biólogo, quem é médico veterinário, quem é engenheiro agrônomo, quem é engenheiro de pesca, quem é engenheiro de aquicultura, não tem como ele fugir a esse chamado. Não tem como ele fugir a esse chamado. Se um cara querer conversar com você, que seja um pouco, tira as dúvidas. Repassa, porque você tá deixando a sua contribuição pra que a atividade melhore. Então, você tá plantando a sementinha aqui pra que essa atividade melhore. Então, a gente não pode fugir desse chamado jamais. Então, técnicos, e quem não é técnico, quem é produtor, contrate um técnico pra poder desenvolver o seu trabalho de maneira segura e licenciada. É uma das aspirações. Saber outra aspiração. E se você tiver alguma sugestão pra fazer pra gente, quem tá entrando aí agora, a gente tá falando aqui que a partir de amanhã começa uma nova maratona aqui no nosso canal da Kiplã Consultoria. Que a maratona tenha na psicultura a sua fonte de renda. Então, em vez de só colocar um post lá pra vocês, eu resolvi abrir a live e falar exatamente o que vai acontecer nos próximos dias. Até porque vamos comemorar um ano de lives aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tá certo? Saber quais as espécies melhor se adaptam à sua região. Eu dei o exemplo do pacamã. Não dei o exemplo do pacamã? Se o cara acha que ele vai vender pacamã lá em São Paulo, lá no Mato Grosso, lá no Rio Grande do Sul, lá no Amapá, ele pode até achar. Mas se ele vai vender ou não, não sei. Se o pacamã vai se adaptar à região dele ou não, não sei. Entendeu? Ó, o Bruno não deu outra aspiração aí. Financiamento para a psicultura. Vamos anotar. Financiamento para a psicultura. De repente é um outro ponto pra gente poder levar aqui. Como é que ele acontece, né? Já de antemão eu falo. Vai depender do licenciamento. Vai depender de estar com a licença na mão. Ok? Saber quais as espécies são mais comerciais. Mesmo bem semelhante, né? Que a espécie melhor se adapta à sua região. E quais as espécies mais comerciais também. Então a gente pode falar, olha, tem o tabaqui, tem o pintado, tem a tilápia, tem a matrinchã, tem o lambari. Enfim, vamos fazer esse estudo na sua região e ver qual peixe mesmo é mais comercial para a sua região. Você tem que produzir aquilo que o seu mercado consome. Tá certo? Saber calcular ração. Isso aqui também é um desafio. É um desafio. É uma aspiração. É uma coisa que a pessoa deseja muito saber. Saber calcular ração. Eu preciso saber quanto de ração eu jogo para o meu peixe. É uma das perguntas que mais chegam para mim através de direct, de messenger, de whatsapp. Paulo, eu tenho um tanque assim, assim, assado. Eu tenho tantos peixes lá dentro. Quanto de ração eu vou jogar para esses peixes? Aí eu vou perguntar, que tamanho que eles estão? Não, eles estão com tantos dias. Eu quero saber que tamanho que eles estão. Você fez a biometria? Não, não fiz biometria não. Eu não sei. Eu tenho que estar mais ou menos assim. Então assim, como é que eu posso fazer um cálculo de ração para você se você não me passa as informações que eu preciso ter? Não tem como? Olha aqui, cooperativismo e associativismo. A Silvana colocou para nós aqui. A Silvana é nossa aluna no curso Tanque Rede na Prática. Cooperativismo e associativismo. De repente é um ponto para a gente tocar aqui também. Bacana. Excelente. Principalmente para obtenção de financiamento. Muito bom, Silvana. Obrigado. Saber calcular ração. Já falei. Saber planejar a sua produção. No curso 100% online, Psicultura na Prática, tem duas aulas. Duas aulas. Só duas aulas. Uma hora e pouco. Cada aula. Acho que dá até mais de uma hora e pouco. Acho que dá mais. Uma hora e meia. Quase duas horas de aula. Só falando de planejamento da produção. São ferramentas específicas para você organizar a ferramenta. Para você organizar o planejamento da sua produção. Beleza? Planejar a sua produção. Isso é indispensável, Psicultura. Indispensável. Você tem que ter estratégia. Você tem que ter ferramenta. Você tem que ter recurso. Para poder pensar antes. E planejar tudo antes. O que pode acontecer. O que não pode acontecer. Imaginar os piores cenários. Os melhores cenários. Para pensar o que? Olha. Agora eu vou investir. Às vezes você tem 500 mil. Às vezes você tem 1 milhão para investir na atividade. Mas 1 milhão investido. Numa Psicultura sem planejamento. Você pode quebrar no seu primeiro ciclo de produção. Enquanto que 100 mil reais investidos de maneira planejada. Você pode triplicar. Quadruplicar. Quintuplicar. Isso daí. Às vezes. No seu primeiro ou no segundo ano de produção. Às vezes. Vai depender muito do seu planejamento. A Silvana colocando aí. O curso muito bom. Tem que reger na prática. Obrigado Silvana. Vamos ter que ter mais uma aula. Silvana. Eu acho que uma aula só. Essa última aula vai ser pouco. Sandrão. Meu irmão. Comigo aí. Obrigado. Saber escalonar a sua produção. Nossa. Como é que eu vou escalonar a minha produção? O que é isso Paulo? Quantos peixes? De peixe você quer vender por mês? Ou por semana? Ou por... A cada 15 dias? Por quinzena? Ou a cada dois meses? Ou duas vezes por... Duas vezes por... Por... Por ano? Sei lá. Duas vezes por ano? Como é que você escalou nisso daí? Uai. Vai depender um pouco do meu ciclo de produção da espécie. Você tem que entender quanto tempo que demora a espécie. Mais ou menos. Para ela poder atingir peso de abate. Você tem que saber peso de abate. Tem que entender essa questão toda para você poder escalonar a sua produção. Bonis, boa noite. A gente está falando aqui. Estou fazendo uma chamada para todo mundo que está entrando aqui agora. Que em vez de postar simplesmente que amanhã ia começar uma maratona. Eu quis começar hoje passando essa informação ao vivo para vocês. Que a partir de amanhã, no nosso horário tradicional, da hora do almoço. A gente vai ter as maratonas de volta. Maratona, tenha na piscicultura a sua fonte de renda. Então peço que vocês divulguem isso daí. A hora que eu finalizar isso aqui. Eu estou quase finalizando isso aqui. A hora que eu finalizar. Eu vou editar. Aqui, fala Daniel, meu irmão. A hora que eu finalizar isso aqui. Vou editar. Vou colocar aqui. Vocês vão distribuir isso daqui para todo mundo. Olha. A partir de amanhã começa a maratona. Tenha na piscicultura a sua fonte de renda. O Paulo avisou ao vivo. Em vez de ir lá e postar e falar que tinha maratona. Ele pegou e abriu uma live e postou ao vivo tudo o que ele ia falar durante a maratona. Porque até eu nem faço isso. Eu falo, vai ter maratona. E aí vocês falam, o que esse cara vai falar hoje? O que ele não vai falar? Então eu coloquei aqui hoje exatamente tudo o que eu vou falar nessa maratona. E ainda tive participação de vocês. Vocês já me deram aqui sete ou oito aqui temas para a gente poder discutir nessa próxima maratona. em comemoração ao nosso um ano de lives aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Saber melhorar a qualidade da água. A gente falou. Saber fazer análise de água. Melhorar a qualidade de água. Enfim. Você tem que entender um pouco disso. Acho que é uma aspiração de todo mundo. Nossa, peraí. Se eu consigo produzir, de repente, duas toneladas, três toneladas. Se eu melhorar a qualidade dessa água. Que às vezes ela não estava 100%. Às vezes você estava errando em algum ponto. Se eu melhorar a qualidade dessa água de alguma forma, eu consigo aumentar a minha produtividade. Eu consigo aumentar. E uma tonelada que seja. Caramba, uma tonelada hoje de peixe. Se você vender um peixe aí a oito reais, são oito mil reais de faturamento bruto que você tem. É interessante. É interessante. De repente, é um manejo simples. Controle de vazão. Oxigenação. Não sei. Alguma coisa. A gente pode conversar sobre isso também. Tá certo? Então, eu vou editar essa primeira live aqui. Nossa, já tem quase uma hora que a gente está conversando. Era para ser bem rápido. Olha o amigo falando aqui. O amigo também é aluno nosso do Tanque Rede na Prática. Aulas ótimas. Quanto mais, melhor. Obrigado, meu amigo. Tamo junto aí. Então, olha só. Eu vou colocar essa live de backup aqui para vocês. Vocês sabem que quando é live de maratona, eu não deixo salvo. Live de maratona não fica salvo aqui nos nossos canais. Eu acho que a maratona 11 erros está salva. Eu tenho até que agora que eu me vista aqui. Se ela estiver salvo... Vamos ver. Às vezes eu deixo, às vezes eu tiro. Mas, normalmente, as últimas maratonas eu não tenho deixado salvo. Por quê? Porque da maneira que eu mesmo me programo para poder atender vocês e tirar o máximo de dúvida possível naquele momento, eu me comprometo com vocês. E vocês se comprometem comigo. Então, eu entrego meus 150%, que é da minha parte, vai ali naquele momento. E aí o conteúdo, ele não fica para assistir depois. Por quê? Porque quando a gente deixa para... Ah, depois eu assisto. O depois nunca chega. E acaba que tudo aquilo que você fez, às vezes, ele não tem tanto valor. E às vezes você que está aqui comigo, uma hora dessas, nove horas da noite, a gente está aí com 12, fica variando entre 12 e 20 pessoas aí, são pessoas que dão valor em tudo aquilo que eu estou falando. e que vai fazer diferença para vocês. Então, por isso que eu sugiro que vocês acompanhem, né? E clica no aviãozinho, clica para compartilhar, quando eu deixar esse vídeo editado, que vai ser o backup, para mandar, para convidar mais pessoas para poder participar na hora do almoço aí conosco. Ok? Essas duas semanas praticamente de bate-papo que a gente vai ter, e a gente já conversou um pouco aqui hoje, bastante, né? Vai ter muito conteúdo, vai ser aquelas lives na hora do almoço, a gente não faz live tão comprida, né? De 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos no máximo aí. Quero te mostrar que pode ser objetivo quando a gente fala de um tema, quando a gente escolhe um assunto para poder conversar. Então, é bem objetivo, é bem produtivo, na verdade, e eu vou entregar esses conteúdos para vocês, podem ter certeza disso. Mesmo assim, sendo objetivo, sendo produtivo, a gente consegue entregar algo de valor. Tá certo? Quero agradecer para cada um que esteve aqui comigo hoje, que participou já, já colocou aqui para mim alguns pontos aqui para a gente poder colocar. Que bom, Giovanni, que faz a diferença. Obrigado por acompanhar sempre a gente aqui. A partir de amanhã, então, na hora do almoço, estaremos juntos para a nossa maratona. Sim, eu vou editar esse vídeo, vou colocar ele aqui, e se vocês quiserem colocar mais sugestões, coloca aqui para nós, tá certo? Para a gente debater durante esses dias aqui. Na nossa maratona, tenha na piscicultura a sua fonte de renda.